Vamos lá, vamos lá gente! Para o Edil que vai bater primeiro, vamos esperar, cadê o árbitro? Tá aqui ó, apitou, Edil se posiciona, concentrado, bateu e gol! 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 Edil, grande artilheiro do futebol amador de Bauru, vem mantendo a lógica, né? Montanha quase chegou nela, quase chegou nela, agora vai o Alexandre Colim, cadê a torcida do Alexandre Colim aí? Cadê? Alexandre Colim que treinou durante um mês para esse evento, bateu mais de 400 pênaltis, concentrado, Alexandre Colim, vamos lá hein, ó! Meio olhou para o canto, chegou, bateu, deu montanha! Deu montanha, 1 a 0 para o Edil, Edil, pode ver a resposta agora hein, já saiu na frente, Você meteu a pressão em cima do Alê né, com a pressão em cima dele, a experiência! Montanha, você tem que catar esse do Edil para empatar essa série hein, de novo, concentrado, bateu no mesmo canto! É gol novamente do Edil! Olha aí, agora ó, se você errar, você já sabe que encerrou né? Vamos lá, mostra aqui lá, lá no BTC você joga, é barbante lá no BTC, aqui você não vai acertar! Bora lá Alexandre Colim, montanha no gol, preparou, bateu, é gol! Gol! O Alexandre Colim usou a mesma tática do Edil, no canto direito do Montanha! Montanha, ele jogou a responsabilidade para você agora! Você já sabe que a probabilidade dele bater nesse canto é grande! Concentrado o Edil, é direira esse dai né, que nem olha pra bola, olha pro goleiro, preparou, bateu, eeeeeeeeee! Isso se chama autoconfiança! Mas nem se o Montanha tivesse caído, ele não pegaria Se o Alê fizer, empata Se o Alê fizer, empata O árbitro apitou, Alexandre Colim, pra empatar Bateu e gol! 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 Agora, não passa nada Como é que se empata? O desempate agora vai ser no campo com os 11 jogadores